O Orçamento de Estado para 2015 é, sim, um orçamento de responsabilidade. Responsabilidade porque prossegue o ajustamento com o mesmo rigor e responsabilidade porque adequou o ajustamento à recuperação gradual da economia no pós-programa. O rigor e a seriedade do orçamento manifestam-se, antes de mais, na apresentação de uma estratégia que permite atingir, pela primeira vez desde a adesão ao euro, um déficit orçamental inferior a 3% do PIB. A proposta de orçamento para 2015 reveste-se, sim, do mesmo rigor que caracterizou as anteriores propostas deste Governo. Mas é também adequada ao momento atual, em que a emergência financeira deu lugar à recuperação da atividade económica e à melhoria das condições do mercado de trabalho. Assim, a proposta de orçamento, em conjunto com outras iniciativas em diplomas autónomos, tem presente a importância de iniciar a reversão gradual das medidas de caráter transitório e de desagravar os sacrifícios exigidos aos portugueses nos últimos três anos. A extinção da contribuição extraordinária de solidariedade no seu atual desenho e a reversão parcial da reduração remuneratória em vigor resultarão no aumento de rendimento de muitos pensionistas e trabalhadores do setor público. O aumento do salário mínimo nacional, a nova atualização das pensões mínimas sociais e rurais e, de um modo geral, a própria recuperação do mercado de trabalho serão instrumentos decisivos para os portugueses que oferem menores rendimentos. De facto, não tendo sido ainda possível proceder a um desagravamento imediato da sobretaxa do IRS, a proposta de reforma apresentada pelo Governo introduz alterações importantes que permitirão desagravar a carga fiscal de muitas famílias. Os últimos três anos destacaram-se pela exigência do ajustamento e pelo rigor constante, mas deram lugar a uma fase de recuperação e de melhoria das perspetivas. Hoje, as bases para o crescimento económico estão construídas e permitem olhar o futuro com mais esperança. Mas devemos olhá-lo com a mesma responsabilidade e com o mesmo sentido de determinação.